Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa, amor, pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Quem um dia me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem um dia vai voltar me tirar desta solidão Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há tanto tempo eu sonho Com esse momento meu amor O apartamento decorado Perfumado com as cores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Do apartamento amor Do apartamento decorado Perfumado com as cores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Pra felicidade juntos viajar Pra felicidade juntos viajar Pra felicidade juntos viajar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata As madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora A se voltar-se esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora A se voltar-se esse tempo De poesia sem dor de outrora Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tem um tostão Pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Entrego a minha vida toda pra você Prometo ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Mas se você quiser ganhar um grande amor Entrego a minha vida toda pra você Prometo ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Música 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 Ela não liga pra minha paixão, me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção, disse que é papo furado Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor Fala que o meu sentimento é delírio, coisa de admirador Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar Até dormindo eu tô pensando nela, daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Ela não liga pra minha paixão, me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção, disse que é papo furado Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor Fala que o meu sentimento é delírio, coisa de admirador Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar Até dormindo eu tô pensando nela, daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Música Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Mente uma história qualquer, diz que já tem outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Música DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Mas precisamos entrar num acordo, chega de brigar Música Porque do jeito que as coisas ruins, tua vida não dá Música Alguma coisa terá que ser feita, para o bem de nós dois Música Se não a gente ainda acaba no hospício, e nossos filhos vão depois Música Se não a gente ainda acaba no hospício, e nossos filhos vão depois Música DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão Música De que um dia possamos sair dessa vida de cão Música Vamos parar com essa guerra, que aos poucos está matando nós dois Música Se não a gente ainda acaba no hospício, e nossos filhos vão depois Música Se não a gente ainda acaba no hospício, e nossos filhos vão depois Música A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão Música De que um dia possamos sair dessa vida de cão Música Vamos parar com essa guerra, que aos poucos está matando nós dois Música Se não a gente ainda acaba no hospício, e nossos filhos vão depois Música Se não a gente ainda acaba no hospício, e nossos filhos vão depois Música Se não a gente ainda acaba no hospício, e nossos filhos vão depois Música Música Bate na porta, alguém atendeu Pelo interfone, quem é? Sou eu E quando abriu a porta, meu coração tremeu Pirou, camou, endoideceu Meu Deus do céu, que violão é esse Linda mulher, dos olhos cor de mel Meu Deus do céu, que violão é esse Linda mulher, mais que mulherão Linda mulher, com tremendo avião Bate na porta, alguém atendeu Pelo interfone, quem é? Sou eu E quando abriu a porta, meu coração tremeu Pirou, camou, endoideceu Meu Deus do céu, que violão é esse Linda mulher, dos olhos cor de mel Meu Deus do céu, que violão é esse Linda mulher, mais que mulherão Linda mulher, com tremendo avião Música 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 Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você, está me deixando confuso Música Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece, conhece o meu pensamento E até, escuta que meu coração Bate pum, tum, pum de saudade Doido querendo te ver Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum, tum, pum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que meu Você é minha vida Música Música DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Música Música Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você, está me deixando confuso Música Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até, escuta que meu coração Bate pum, tum, pum de saudade Doido querendo te ver Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que meu Você é minha vida Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo te ver Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que meu Você é minha vida Ah, 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 ah Uma casa recuada, fora da zoada, ponto da rapaziada Lá tem tudo o que quiser, tem cachaça e tem mulher, lá não falta nada Eu cheguei no meu carrão, tirei onda de varão, zoei com a mulherada Foi lá que eu encontrei, a mulher que eu sonhei, hoje é minha namorada Oh Deusa, espera lá que eu vou chegar Oh Deusa, espera pra gente se amar Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de corre Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de corre Uma casa recuada, fora da zoada, ponto da rapaziada Lá tem tudo o que quiser, tem cachaça e tem mulher, lá não falta nada Eu cheguei no meu carrão, tirei onda de varão, zoei com a mulherada Foi lá que eu encontrei, a mulher que eu sonhei, hoje é minha namorada Oh Deusa, espera lá que eu vou chegar Oh Deusa, espera pra gente se amar Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de corre Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de corre Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Eu já ralei, eu já cantei, de bar em bar Gravei alguns discos, tentei o sucesso, mas não consegui Peguei o violão, fiz uma canção e gravei de novo O Brasil aprovou, meu disco estourou, tá na boca do povo Agradeço a Deus, amigos e fãs, os radialistas e os motoristas de caminhões e vãs Agradeço a Deus, por me escutar, sou reconhecido em toda cidade, por todo lugar DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia E nos teclados, Leozinho Eu já ralei, eu já cantei, de bar em bar Gravei alguns discos, tentei o sucesso, mas não consegui Peguei o violão, fiz uma canção e gravei de novo O Brasil aprovou, meu disco estourou, tá na boca do povo Agradeço a Deus, amigos e fãs, os radialistas e os motoristas de caminhões e vãs Agradeço a Deus, por me escutar, agradeço a Deus, por me escutar, sou reconhecido em toda cidade, por todo lugar Agradeço a Deus, por me escutar, agradeço a Deus, por me escutar, sou reconhecido em toda cidade, por todo lugar Um abraço pra JDS Produções e He-Man Design Um abraço pra JDS Produções e He-Man Design